Música Bom dia. Governo estuda tornar permanente programa de incentivos para caminhões e ônibus. A indústria automotiva nacional e o governo federal já discutem a possibilidade de tornar permanente o programa de incentivos para veículos pesados criado via MP 1175, que objetiva a renovação de frota e a maior produção de caminhões e ônibus novos. As informações foram divulgadas pelo vice-presidente Geraldo Alckmin durante o evento realizado em São Bernardo do Campo, em São Paulo, na fábrica da Mercedes-Benz. O programa pôde durar mais do que quatro meses e estando avaliando isso. O que nós queremos é que ocorra a renovação de frota, que é muito importante e já estamos estudando como tornar o programa permanente. Roberto Leossini, vice-presidente de vendas e marketing da Mercedes-Benz no Brasil, afirmou que tornar o programa de incentivos permanente é necessário para dar tração à nova renovação de frota que é esperada. Quando o programa surgiu, existiam muitas barreiras que foram resolvidas. Se agora ele se tornar permanente, dará o impulso esperado. O executivo lembrou que os quatro meses previstos para a duração da MP 1175 é pouco tempo para que a indústria realize o processo de descarte e baixa do veículo antigo, assim como para o comprador resolver o financiamento do veículo novo. Caso se torne permanente, os resultados atuais serão os disponíveis inicialmente, R$ 700 milhões para caminhões e R$ 300 milhões para ônibus, pois em quatro meses a indústria não conseguiria consumir todos os recursos. A gente gostaria que a MP fosse tornada lei, mas a alocação de novos recursos dependeria muito do orçamento do governo. O projeto ajuda a indústria que talvez nem precisasse se a taxa de juros do mercado fosse adequada, mas vai muito além disso, pois os ganhos em segurança viária e meio ambiente devem ser uma preocupação de todos. Leocene também avaliou como positiva a última extensão da MP 1175, que modificou pontos importantes para o segmento pesado, caso do fim da necessidade de inspeção veicular, que atrasaria o processo e não tem necessidade para um veículo que será descartado. Outra mudança é a possibilidade de a concessionária receber um caminhão antigo de um comprador que não era o seu dono, porque, dessa forma, é possível movimentar também o mercado de seminovos e usados, chegando ao objetivo final, que é descartar veículos com 30 anos ou mais de uso. Desta forma, grandes protistas que não possuem veículos antigos em circulação podem incentivar seus prestadores de serviços e motoristas autônomos a trocarem de veículo levando o antigo para ser descartado, comprar um novo e vender ao seu prestador o caminhão usado que estava na frota. No TV Auto de hoje, você vai ver em televeículo, GWM, ora GT, será o primeiro elétrico da chinesa no Brasil. BMW Motorradio apresenta o Connect Ride Smart Glasses. Volkswagen confirma o ID Bus, a Kombi elétrica, para o Brasil. Acompanhe a terceira edição do Rally da Chapada. Em dicas e serviços, a segunda matéria feita por Tassiso Dias, agora sobre amortecedores de segurança. Em alto e teste, avaliação do BYD Song Plus DMI. Em duas rodas, BMW estreia a C400X no segmento de escutas de média cilindrada. E em importados, KO inicia as vendas das versões híbrida e elétrica do Kona. Bom, agora se prepare, pois o programa está imperdível. Você está pronto? Você está ligado? Pois o TV Auto já está no ar. GWM, ora 03, será o primeiro elétrico da chinesa no Brasil. Virá importado da China, sem previsão de nacionalização neste primeiro momento. Apesar de ter dimensões maiores, deve ser posicionado em uma faixa de preço um pouco acima do BYD Dolphin e do Renault Quindy Etec, entre R$ 150 mil e R$ 200 mil. São 4.235 milímetros de comprimento, mais de 10 centímetros a mais do que o BYD, 2.650 milímetros de entre-eixos, 1.825 milímetros de largura e 1.603 milímetros de altura, além de quase 1.600 quilos de peso. Na variante mais robusta, o Ora GT rende 171 cavalos de potência e 25,5 quilograma força-metro de torque e possui um banco de bateria de LFP, fosfato de lítio-ferro, com 59,3 kWh de capacidade, que rende um alcance de 420 quilômetros em carga máxima, segundo o ciclo europeu WLTP. Sua tração é sempre dianteira e faz de 0 a 100 quilômetros por hora em 8,2 segundos. Há uma configuração mais mansa e leve, de 145 cavalos e 45,4 quilograma força-metro de bateria, com pouco menos de 400 quilômetros de alcance, isso no WLTP, que pode ser trazida como versão de entrada. O modelo elétrico traz vários equipamentos de segurança ativa, como câmera de 360 graus, frenagem autônoma e emergencial, incluindo traseira e controle de cruzeiro adaptativo, mais duas telas digitais de 10 polegadas, que operam como quadro de instrumentos, central multimídia e rodas de liga leve aro 18. O porta-malo comporta 228 litros. BMW Motorrad apresenta o Connected Wide Smart Glasses. O que poderia ser considerado ficção científica há alguns anos, acaba de se tornar realidade com o BMW Motorrad Connected Wide Smart Glasses. O óculos inteligente tem conectividade com smartphones e oferece o tão tradicional Head-Up Display, conhecido dos carros da BMW, diretamente para o olhar do motociclista. Com o acessório, o piloto terá informações de velocidade, marcha engatada, indicações de GPS, entre outras funções, sem precisar desviar o olhar da estrada, proporcionando muito mais segurança na hora de pegar a estrada. Disponível em dois tamanhos, o aparelho é conectado a smartphones por Bluetooth e tem um app próprio para configuração. O óculos inteligente também é conectado à motocicleta, ou seja, é controlado diretamente por motores no guidão. Criado para ser confortável para todos os usuários, o Connected Wide Smart Glasses se adapta a diversos tipos de rostos e tamanhos de capacetes, proporcionando um uso prolongado sem comprometer, em qualquer nível, a condução da motocicleta. A bateria é de ion lítio e tem capacidade para 10 horas de funcionamento. O recarregamento é feito através de um cabo USB. A BMW Motorrad também fornece dois conjuntos de lentes UVA e UVB, certificados com armação. Um conjunto de lentes de 85% transparente pode ser usado especialmente para capacetes com visores de sol integrados. O outro conjunto tem lentes escurecidas, transformado o Connected Wide Smart Glasses em óculos de sol perfeitos. Para pilotos que usam óculos, as lentes podem ser ajustadas por um oftalmologista, desde que não ultrapasse 4 graus de dioptria. Para os motociclistas que utilizam lentes de contato, a utilização do aparelho é feita sem qualquer intercorrência. Volkswagen confirma o ID Bus, a Kombi elétrica para o Brasil. A Volkswagen aproveitou o evento em comemoração aos seus 70 anos de Brasil para, enfim, anunciar oficialmente a chegada do ID Bus, a Kombi elétrica, ao nosso país. O modelo será importado em um lote limitado de 70 unidades. Fabricado em Renova, na Alemanha, o ID Bus usa a plataforma modular elétrica MEB do Grupo Volkswagen e tem design inspirado na primeira Kombi. Com 4,70 metros de comprimento e versão para passageiros e fogão de carga, foi lançada globalmente em 2022 e deu as caras por aqui, no Rock in Rio do mesmo ano. Equipada com uma bateria de 77 kWh, a Kombi elétrica do novo milênio usa motor de 204 cavalos e tem tração traseira. Em uma estação de carga rápida de corrente contínua, a bateria sobe de 5% para 80% em cerca de 30 minutos, segundo a Volkswagen. A autonomia fica em 500 km de acordo com o ciclo WLTP, o que deve cair para menos de 400 km pelo padrão em metro. A Volkswagen não deu detalhes sobre preço e tampouco sobre quando a Kombi elétrica chega ao Brasil. A previsão, de qualquer forma, é que o ID Bus chegue no primeiro semestre de 2024. A ID Bus esteve presente em praticamente todos os eventos realizados pela Volkswagen no Brasil desde 2022. Entre eles, a perua foi exporta no São Paulo Boat Show e no Festival de Música Rock in Rio, que é patrocinado pela montadora. Recentemente, o veículo representou a Volkswagen em um evento de carros elétricos organizado pela Anfávia em Brasília. Você vai ver a festa que foi a terceira edição do Rali da Chapada. O Rali da Chapada mostrou mais uma vez porque é o maior evento de aventura da Bahia. Com novos aventureiros na sua terceira edição, a poeira subiu em estradas vicinais num circuito que trouxe para os participantes mais obstáculos e um visual incrível da Serra do Sincorá, com suas montanhas imponentes e plantações de morango, café e laranja. Rali da Chapada chegando na sua terceira edição, cumprindo o seu propósito, que é o de promover o esporte a motor, o turismo automotivo em cidades como Ibicoara, que reserva belezas inacreditáveis. Muito importante um Rali desse na Chapada, sendo a segunda etapa do Campeonato Baiano. A ideia nossa é justamente fortalecer o Rali esse ano, porque o próximo ano a gente tentou envolver várias cidades aqui da região, fazendo seis etapas. Os raliseiros se divertiram e aproveitaram para usar os conhecimentos com a planilha de regularidade em mãos. Uma prova que vem a enriquecer o turismo da cidade, é girar a economia local. E parabéns a todos os organizadores, muito obrigado por ter escolhido Ibicoara, por ter escolhido a Barra de Chil, por ter acreditado no nosso potencial. Muita gente, muitas famílias, apreciando essa paisagem belíssima e também em alto nível, disputando um Rali extraordinário. Parabéns a todos os envolvidos, esporte por toda parte, governo da Bahia. Fico aqui para agradecer a equipe do Rali da Chapada, por ter escolhido Barra de Chil e Ibicoara. Fico convido a cada um de vocês para vir visitar nossa cidade, Barra de Chil e Ibicoara. Um evento maravilhoso, já precisamos ter todo ano esse evento aqui, viu? Parabéns a todos os organizadores, um abraço. Só palavra de gratidão, aproveitem a oportunidade de estar aqui em Ibicoara, nós temos diversas beleza naturais. E nas trilhas dos municípios de Ibicoara e Barra da Estiva, a turma de Camassari mostrou para que veio. Depois de quase 100 quilômetros de prova, o Rali da Chapada conheceu seus novos campeões. A sintonia entre piloto e navegadora deu a João Leal e Suzana Morena o primeiro lugar na categoria principal do Rali da Chapada, a Adventure 4x4. Bem felizes, né? E agradecer a N2, né? Em nome de Roberto e de todos que promoveram esse evento. Já os irmãos Falcão garantiram o primeiro lugar no pódio na categoria Turismo 4x2. É uma experiência muito boa, primeira oportunidade de participar, de ser vencedor na primeira, parabenizar a organização e a própria cidade pelo acolhimento da gente, a cidade. Então assim, para nós é um prazer receber cada um desses raliseiros, desses competidores, que para nós é uma satisfação receber esse grande evento. Valeu, muito obrigado. Os campeões João e Suzana encerraram a prova com 1 hora e 59 minutos, fechando o circuito entre os dois municípios que abrigam cartões postais da região Chapadeira, como as Cachoeiras do Buracão e a Fumacinha, além do Morro de Santa Bárbara, com 1.470 metros de altitude. A festa de encerramento do Rali da Chapada, considerado o maior rali de aventura da Bahia, celebrou simultaneamente o aniversário de emancipação de 96 anos de Barra da Estiva. Anota aí, agora só em 2024, o Rali da Chapada vai voltar para as trilhas da Chapada em Palmeiras. Volta na hora dos comerciais. Em dicas de serviço, a segunda matéria é feita por Tarsísio Dias, agora sobre amortecedores de segurança. Em alta e teste, avaliação do BYD Song Plus DMI. Segure aí, eu volto já já. Chega um novo TV Auto nas manhãs de sábado na Tela da Band. Um programa que traz as novidades do mundo automotivo, conectando você, a televisão, internet e rádio. Tudo de uma forma simples e dinâmica, com uma equipe com os melhores profissionais. Nós somos o TV Auto e estamos na Tela da Band. Conforme prometemos, vamos apresentar a segunda matéria do nosso amigo jornalista Tarsísio Dias, do Mecânico Online, falando sobre amortecedor. Amortecedor é fundamental para a segurança, conforto e estabilidade do veículo. Veja a matéria do Tarsísio Dias. Fala pessoal, tudo bem? Semana passada falamos sobre a suspensão do seu veículo. Hoje, vamos falar sobre a importância dos amortecedores, o item fundamental para manter o conforto, a estabilidade e a segurança do seu veículo. A história do automóvel mostra bem sua importância. Antes, o automóvel era muito estável e os motoristas perdiam facilmente o controle em curvas. A Monry foi a primeira empresa a pensar na solução desses problemas e criou, quase 100 anos atrás, o Eliminador de Vibrações. Uma grande invenção que foi evoluindo constantemente até os dias atuais. Olha, o amortecedor é instalado entre o chassi e a roda e possui três funções básicas distintas. Manter o contato dos pneus com o solo, controlar os movimentos de abertura e fechamento das molas e proporcionar conforto, estabilidade e segurança ao veículo. Falando em mecânico online, temos amortecedores hidráulicos, mais convencionais e construção simplificada, construídos com óleo e ar. Mas que quando estão trabalhando, se misturam e temos a formação de bolhas, que resultam numa maior temperatura de funcionamento do amortecedor, reduzindo assim sua vida útil. Já os amortecedores pressurizados, semelhantes aos hidráulicos, têm a importante diferença construtiva de ter o ar substituído internamente pelo gás nitrogênio, um gás inerte e a baixa pressão, que evita a formação de bolhas no óleo, proporcionando rodagem confortável e elevado nível de controle e estabilidade. Olha e a Monry só oferece amortecedores pressurizados no mercado. Qual é a vantagem? Mais tempo de vida útil e mais estabilidade ao veículo. É importante estar atento aos sinais de desgaste que o veículo pode apresentar, como vazamento de óleo, barulhos na suspensão, redução do contato do pneu com o solo, derrapagem em curvas e balanço excessivo após arrancadas e freadas. Entre os principais sintomas do mau funcionamento do amortecedor está a perda de ação que pode levar à falta de estabilidade e balanço excessivo da carroceria, batidas secas e desgaste dos pneus que podem ocorrer de modo mais rápido. A Monry recomenda que a verificação dos amortecedores aconteça a cada 10 mil quilômetros ou conforme o prazo definido pela fabricante do veículo. Agora, se você faz uso extremo do seu veículo, avalie com o mecânico a necessidade de revisar com mais frequência, além da recomendada. Falhas nos componentes da suspensão podem afetar os amortecedores, como folgas nas buchas, desgaste nos coxins, molas cortadas ou com carga reduzida. Analisando o automóvel como um todo, podemos afirmar sem dúvida alguma que o amortecedor é um item principal na segurança, condução e estabilidade do veículo. Com isso, dobre o cuidado na manutenção preventiva ou até mesmo corretiva. Contar com um amortecedor confiável é fundamental, sendo que essa peça é conhecida como um dos itens do triângulo da segurança, junto com o freio e o pneu. Esse é o tema do nosso vídeo na próxima semana. Eu vou aproveitar para agradecer a você que acompanha nossos vídeos e que compartilha em suas redes sociais, aqui no canal de vídeos do portal Mecânico Online, o canal autoespecialista. Rodamos em primeira mão na Bahia com o novo BYD Song Plus DMI. Estivemos ao volante do BYD Song Plus. Quando Henrique Nunes, durante o anúncio do lançamento da BYD na Bahia para fazer uma fábrica em Camaçari, que tinha um BYD Song Plus DMI, para que nós do TV Auto avaliássemos, tratava-se do primeiro híbrido plug-in da BYD à venda no Brasil, e a carroceria revela 4,705 centímetros de comprimento, 1.890 centímetros de largura, 1.680 centímetros de altura e 2.765 centímetros entre eixos. Ele leva até cinco ocupantes com muito conforto. O design do BYD é bem resolvido pelas linhas fluidas, com destaque para os faróis Full LED, a grade do radiador dotada de elementos 3D, enquanto a traseira mostra as lanternas de LED conectadas. Ele tem belas rodas de liga leve de 19 polegadas e calçado por pneus de medida 235,50. O acabamento é de ótima qualidade nos materiais. A posição de dirigir é muito boa. Os bancos frontais possuem ajuste elétrico e acomodam muito bem o corpo. O quadro de instrumentos é totalmente digital, de 12,3 polegadas, enquanto o multimídia é de 12,8 polegadas e pode virar eletricamente a tela em 90 graus para ficar na posição horizontal ou na vertical. A lista de itens de conforto e conveniência é completa. O sistema de áudio assinado pela Dirac, com nove alto-falantes, teto solar panorâmico, pacote de luzes interna com configuráveis em 31 opções, carregador de smartphone por indução e freio de mão eletrônico com função auto-hold. Quem viaja atrás dispõe de muito espaço para as pernas e joelhos. O compartimento de bagagem tem capacidade de 574 litros, podendo ir a 1.477 após o rebatimento do banco de trás. O BYD Song Plus DMI tem um motor de 4 cilindros, 1.5, 16 válvulas, naturalmente aspirado, ciclo Atkinson, de 110 cavalos e 135 newton-metros, ou seja, 13,76 kgfm combinado, a unidade elétrica de 179 cavalos e 316 newton-metros. A transmissão é continuamente variável CVT, sem marchas simuladas. Ao todo, estão disponíveis números combinados de 235 cavalos de potência e torque máximo de 400 newton-metros permitindo ir aos 100 km por hora em 8,5 segundos. Tudo isso move, sem dificuldade, os 1.700 kg do BYD com um rodar suave. O isolamento acústico é perfeito. As suspensões, McPherson, a frente e Multilink atrás, filtram e absorvem muito bem as irregularidades do piso, da mesma forma que não deixam a carroceria rolar, além da conta, nas curvas. Há os módulos de condução, EV, puramente elétrico, paralelo HEV, que atua em baixas e médias velocidades, e HEV série, o qual entra em ação em altas velocidades para entregar o máximo de desempenho durante as acelerações ou nas ultrapassagens. Os veículos podem rodar até 1.000 km no modo híbrido. Como já dissemos, ele vem completo com sistema de câmeras 360 graus e todos os controles possíveis e imaginários. O BYD Song Plus DMI possui garantia de 5 anos ou 200.000 km para o veículo e de 8 anos ou 200.000 km para a bateria do sistema híbrido. O preço público sugerido é de R$ 269.990. Bom, está na hora do comercial. Segura aí um minuto que você vai ver, ainda pesado, os caminhões mais vendidos no primeiro semestre. Em duas rodas, BMW estreia a C400X no segmento de scooters de média cilindrada. Em importados, Kao inicia as vendas das versões híbrida e elétrica do Kona. Segura aí, eu volto já já. Chega um novo TV Auto nas manhãs de sábado na Tela da Band. Um programa que traz as novidades do mundo automotivo, conectando você à televisão, internet e rádio. Tudo de uma forma simples e dinâmica, com uma equipe com os melhores profissionais. Nós somos o TV Auto e estamos na Tela da Band. Com a estreia do C400, a família C volta a estar à venda no país. BMW estreia a C400X no segmento de scooters de média cilindrada. Em comunicado distribuído à empresa, informa que a nova C400X será produzida em Manaus, na única planta fora da Alemanha dedicada exclusivamente à produção de modelos BMW Motorradio. O modelo em exposição no Festival Interlagos é o terceiro dos sete lançamentos planejados até 2025, parte do investimento de R$ 50 milhões na fábrica Manauara, anunciado no final de 2022. Disponível nas versões Sport, Black Storm e Sport Plus, ao pin white, com detalhes azuis e vermelhos, o C400X aposta em um visual mais esportivo para atrair novos clientes para a marca. Seu motor é um monocilíndrico de 350 cm³ de cilindrada, com potência máxima de 34 cv a 7.500 rotações por minuto e torque máximo de 35 Nm, sempre com gasolina. Com esse lançamento, a BMW retoma a venda de modelos da família de motocicletas C no Brasil. Anteriormente, foram oferecidas a C600 Sport e a C650 GT. Kao está vendendo o Hyundai Kona. Grupo Kao, importador oficial da marca sul-coreana, traz agora o Hyundai Kona em versões híbrida e elétrica. O Hyundai Kona chegou às lojas no início do mês como o híbrido mais acessível do país, por R$ 169.990 e com preço bastante competitivo na versão elétrica, de R$ 219.990. Vem bem equipado, tem estilo arrojado e está entre os modelos mais econômicos do mercado hoje em dia, entre outras qualidades. Em duas versões, uma híbrida e uma 100% elétrica, o Hyundai Kona começa a ser vendido na rede Kao. Assim, a Hyundai amplia sua linha de eletrificados no país, que conta também com o Ioniq. O motor 1.6 a gasolina trabalha em conjunto com o elétrico e a versão híbrida oferece 141 cv com transmissão automática DCT de 6 velocidades. De acordo com o Inmetro, o consumo chega a 19,6 km litros na cidade e 17,4 km litros na estrada. O Kona EV é equipado com motor elétrico de 136 cv e oferece 252 km de autonomia, segundo as medições do Inmetro. Visualmente, tem diferença com relação ao híbrido por causa de não demandar uma grade dianteira para o arrefecimento do motor, o que mexeu com o design. Você gostou do TV Auto dessa semana? Então segue a gente nas redes sociais. Lá tem nossos podcasts, programas e matérias. E você pode nos escutar diariamente na rádio Band News FM. Eu estou te esperando na próxima semana aqui na Band. Está ok? Música 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 Música